Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e diz assim a iniciar no versículo 3, e falando do que respeita ao reino de Deus. Diga comigo, falando do que respeita ao reino de Deus. Aquilo que falamos tem a ver com o reino de Deus. Eu vou repetir, o que falamos tem a ver com o reino de Deus. Versículo 4 diz assim, E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, pois João o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás-te-o neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse, Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder. Diga comigo, recebereis poder. Mais uma vez, recebereis poder. Mais uma vez ainda, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Jesus estava a falar com os seus discípulos, diz que eles estavam no lugar onde estavam a comer, E o que é que Jesus falava? Jesus falava com eles a respeito do reino de Deus. E é muito bom nós percebermos que a única mensagem que Deus nos deu foi esta. O reino de Deus. Não há outra mensagem que ele tenha dado para o cristão. A mensagem de glória, a mensagem de vida, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que cura é a mensagem do reino de Deus. Jesus disse, ide e anunciai. A vós é chegado o reino de Deus. Amém. Diga lá comigo, a vós é chegado o reino de Deus. Curai enfermos, libertai-os de leprosos, uau! Ressuscitai-os mortos, expulsai-os demónios. De graça recebestes, de graça dai. A mensagem do reino de Deus é acompanhada destes sinais que eu acabei de falar. Por isso é que o reino de Deus não tem a ver com uma religião morta, com o cristianismo morto, com o cristianismo histórico. O reino de Deus tem a ver com um cristianismo cheio de glória, cheio de vida, cheio de poder, cheio de autoridade. Olha, um cristianismo que manifesta a vida de Deus. Nós podemos passar ao largo. Nós podemos ouvir a mensagem. E não receber aquilo que Deus tem para nós. Mas nesta manhã a minha oração é que à medida que eu estou a falar, haja luz nos nossos, no meu e no vosso coração. Haja uma luz fresca, porque a palavra de Deus, ela é luz. Ela ilumina o nosso caminho. Ela transforma a nossa mente. Ela retira todo o pensamento de trevas e coloca em nós um pensamento de glória, um pensamento de vida, um pensamento de luz, um pensamento que consegue transformar todo o nosso ser. E que faz com que de nós saia vida, saia saúde, saia cura, saia libertação. Olha, é de nós. Por isso é que Jesus estava a falar aos seus discípulos. Fiquei aqui em Jerusalém. Não vos ausenteis deste lugar. Eu já vos falei a respeito disto. É a versão Paulo Cardoso. Eu já vos falei a respeito disto. João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, com fogo, com poder. Cristianismo não é uma religião histórica. Cristianismo é poder. E nesta manhã, se nós estamos a viver um cristianismo que não manifesta este poder, nós estamos no lugar certo para ser transformados. Aleluia! Nós estamos no lugar certo para receber esta palavra que transforma todo o nosso ser. Não vos conformeis com este mundo. É palavra de Deus para nós. Não vos conformeis com este mundo. Antes, renovai-vos no vosso entendimento. A renovação do nosso entendimento vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Para salvar, para transformar, para curar, para libertar, para nos tirar do reino das trevas para o reino de Deus. Aleluia! Por isso, nesta manhã, nós necessitamos verdadeiramente tomar conhecimento, conhecimento daquilo que Jesus estava a explicar. Vós recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Quem é que recebe o poder? Quem é que recebe o poder? O apóstolo Paulo, e eu vou ler também em Efésios, no capítulo 1, diz assim, iniciado, versículo 16, Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento. Diga comigo, vos dê em seu conhecimento. O que é que é isto? Todos nós temos coisas que nós conhecemos, preste atenção, todos nós temos coisas que conhecemos, mas porque já conhecemos há tantos anos que elas ficam lá na prateleira do esquecimento, que volta e meia nós temos que relembrar. Certo? Todos nós. Mas esta expressão, quando o apóstolo Paulo estava a dizer, eu oro a Deus, para que o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento. É muito mais do que algo que nós conhecemos e esquecemos e precisamos relembrar. É algo que nós conhecemos e vivemos. Nesta manhã, eu espero que não haja aqui ninguém confuso. Que os homens saibam que são homens e as mulheres saibam que são mulheres. E eu, desde que me lembro, desde que me conheço, eu nunca tive esse tipo de questão. Por quê? Porque é algo que faz parte de mim. E aquilo que Paulo estava a dizer é que Deus vos dê conhecimento. Olha, Deus vos dê conhecimento. Não é um conhecimento que se esquece, mas é um conhecimento que é constante. É um conhecimento que é vivo. É um conhecimento que é onde quer que vocês estejam. Num tempo de luta, num tempo de prova, num tempo de dificuldade, num tempo de ansiedade, num tempo de depressão, ou num tempo de grande gozo. Vocês sabem que sabem que sabem que são amados, que são filhos, têm conhecimento, conhecimento de que em vós está o poder de Deus. e por isso, onde quer que vão, se vocês uma carta viva, se vocês uma mensagem viva, aonde quer que chegam, vocês podem declarar, a vós é chegado o reino de Deus. Há cura, há vida, há saúde, há libertação, há glória, que sai da vossa vida para alcançar a vida dos outros. Não é preciso estar a relembrar-se. Aonde chegamos, e surge a ocasião para manifestar a glória de Deus, nós manifestamos essa glória. Nós não precisamos pedir cinco minutos de intervalo para ir buscar a Deus, para perceber, não, não, nós sabemos, nós conhecemos, que nós estamos ali para ser a resposta de Deus para resolver aquela situação. Três améns. É necessário ter este conhecimento dentre nós, um conhecimento sempre presente. Deus, Pai, vos dê o conhecimento. O conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nesta manhã, nós estamos neste lugar, e nós recebemos a oração do apóstolo Paulo, e nós declaramos que Deus, o Pai, já nos deu o conhecimento. Aleluia. Diga comigo, eu estou em Cristo. Oh, diga isso com toda a convicção. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Mais uma vez, eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Mais uma vez, eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E a Bíblia diz, Cristo em vós. É esperança da glória. Uau! Aonde nós chegamos, está Cristo. Aonde nós vamos, está Cristo. Para onde caminhamos, está Cristo. Quando pomos a mão, está Cristo. Quando falamos, está Cristo. E a palavra que sai da nossa boca é poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a cura, para a libertação de todos aqueles que nos ouvem. Uau! Por isso, nesta manhã, é uma manhã de glória. A insensibilidade vai fora. Olha, a insensibilidade vai fora. Aqueles sentimentos de pequenez vão fora. Os sentimentos, os pensamentos de uma velha natureza vão desaparecer da nossa vida nesta manhã. Porque nesta manhã nós tomamos conhecimento de uma nova natureza. nós temos uma nova natureza. Eu não estou a falar do pensamento positivo, não. Há muitas teorias sobre o pensamento positivo e deixe-me dizer, é melhor ter um pensamento positivo que um pensamento negativo. As pessoas negativas afastam os outros. As pessoas positivas atraem os outros. Mas eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de uma nova natureza. Aquilo que nós falamos é uma nova natureza. Há um cristianismo que chega até nós e que tenta afetar a nossa vida. É aquele cristianismo de que a vida é dura, a vida é difícil. Nós temos dias altos e dias baixos. É um cristianismo de incapacidade. Sempre foi assim. Sempre há de continuar a ser assim. Nesta manhã nós recebemos o conhecimento de uma nova vida. nós andamos acima da média. Nós andamos sobre as águas. Nós andamos sobre as tempestades. Nós andamos no lugar da manifestação da glória de Deus. Isto muda todo o nosso ser porque Deus nos deu o conhecimento de quem nós somos. Uau! nós não somos aquilo que a nossa profissão diz que nós somos. Nós somos os amados de Deus, os escolhidos de Deus, os enviados de Deus. Somos a geração eleita, um sacerdócio real. nós somos uma nação, uma nação poderosa e é esta nação todas as nações, todos os reis da terra se curvarão porque eles verão em nós a glória do Senhor. Algo fresco na nossa vida. Eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da vossa chamada. Uau! Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus aqui na terra. O apóstolo estava a dizer eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados assim como eu oro para que à medida que transmito a palavra de Deus nesta manhã cada um de nós seja iluminado nos olhos do entendimento nos olhos do nosso coração do nosso espírito e nós passemos a ver as coisas à maneira de Deus. Como Deus vê não é como nós vemos é como Deus vê quando chegamos diante de uma incapacidade nós podemos ver essa incapacidade Deus vê uma oportunidade para que a sua glória se manifeste. Oh Senhor porque é que este homem é cego? Quem é que pecou? Foi ele? Ou foi o Pai Deus? Ou os pais dele? E Jesus disse assim para que nele se manifeste a glória de Deus há uma perspectiva diferente de ver as coisas nós não nos focamos no problema não nos focamos na cegueira seja espiritual emocional física ou até econômica nós não nos focamos nessa cegueira nesta manhã nós focamos que nós somos iluminados para trazer luz luz revelação transformação libertação cura diga comigo cura mais uma vez cura oh diga cura nesta manhã não há lugar para doença alguma neste lugar cura nenhuma dor nenhuma sorte de enfermidade nenhum problema nesta manhã pode resistir ao anúncio da palavra porque a voz é chegada o reino de Deus a voz é chegada o reino de Deus Jesus declarou a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra todo o poder está em mim e o apóstolo orava para que cada um compreendesse a esperança da sua vocação a esperança da sua chamada olha e as riquezas da glória em Cristo Jesus que são a nossa herança o poder que está nele a glória que está nele a majestade que está nele a sabedoria que está nele a unção que está nele uau ele declarou para manistar o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para dar vista aos cegos para trazer cura aos quebrantados para curar aos enfermos ouça nós necessitamos de entender que o mesmo Espírito que estava em Jesus quando ele se levantou naquele dia é o Espírito que está em cada um de nós esta é a esperança da nossa vocação da nossa chamada somos chamados para trazer esta unção este poder esta autoridade onde estamos nós somos elo de transformação elo de cura o triste fica alegre o que está morto é ressuscitado o que está batido é exaltado o que está derrotado recebe vitória porque somos o elo de transformação uma nova mentalidade a mentalidade de Cristo em nós diga-me eu recebi a mente de Cristo oh diga isto com convicção eu recebi a mente de Cristo diga isto com toda a convicção eu recebi a mente de Cristo e a mente de Cristo leva-nos a pensar como ele pensou a mim foi dado todo o poder no céu e na terra e ele declarou e eu vos dou a voz eu vos dou a voz diga comigo eu faço parte desse voz eu vos dou a voz poder para pisar serpentes escorpiões diga comigo e toda 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 a força do maligno todas as forças do inferno todas as forças do mundo todas as forças do mal todas as forças do diabo todas as forças dos demônios ele nos deu poder sobre todas as forças do maligno e nós pisamos isso e nada 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 nos fará dando algum ele nos deu e isto aconteceu por causa do Pentecoste ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder Pedro antes do Pentecoste era um homem que estava sempre pronto a fazer isto aquilo e aquilo outro mas quando foi confrontado com uma situação de vida ou de morte quando foi confrontado com uma situação de prisão acobardou-se ficou terrorizado cheio de medo medo da voz de uma mulher medo da voz de outra tu também és Deus ah tu também estava eu não eu nem o conheço no dia antes estava a comer prato com Jesus no dia seguinte não o conheço há muita gente assim que quando estão connosco bajulam-nos mas no dia seguinte são capazes de nos atraiçoar mas sabe uma coisa é o resultado de não terem neles o poder de Deus Pedro fez assim mas no dia de Pentecostes depois de ele receber o poder depois de ele estar cheio da graça de Deus eram doze diz que ele se levantou e ele falou para as multidões oh varões galileus aquilo que vocês estão a ver não é sinal de embriaguez não isto é sinal daquilo que Deus falou através do profeta Joel que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne e quando Pedro falava algo aconteceu ouça com ouvidos de ouvir quando Pedro falava algo aconteceu que não aconteceu com Jesus as multidões seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia mas naquele dia quando Pedro se levantou não houve milagre nenhum milagre aconteceu ali mas ele levantou-se e ele falou o espírito da glória estava nele e quando o espírito da glória estava nele saiu dele e alcançou a multidão diz que a multidão foi alcançada no seu coração o seu coração vibrou o seu coração trameu e naquele dia três mil foram salvos logo mais depois dos milagres foram cinco mil e logo mais uma grande multidão Pedro o aterrorizado o mariquinhas agora era um homem cheio do poder cheio da glória há transformação na minha vida há transformação na sua vida à medida que nós estamos cheios da glória do Senhor o medo desaparece a derrota vai embora a incapacidade foge de nós porque nós estamos cheios da glória do Senhor e volto a repetir isto não tem a ver com religião é vida é vida a nossa linguagem muda a velha linguagem desaparece os velhos esquemas olha começam a fugir de nós nem sequer chegam à nossa vida nem sequer vêm para nos tentar para nós agirmos de acordo com a velha natureza porque nós há uma unção tão forte e tão poderosa que destrói essas obras do maligno posso ouvirem um amém nesta manhã nós nos levantamos para falar de acordo com a nova natureza há uma nova natureza em nós diga comigo há uma nova natureza em mim diga isto com convicção há uma nova natureza em mim nós entendemos a esperança da nossa vocação as riquezas da glória que é a nossa herança dos santos que Deus manifestou em Cristo Jesus ressuscitando dos mortos Deus manifestou isso em Cristo diga comigo mais uma vez Cristo em mim é a esperança da glória diga agora Deus manifesta em mim as riquezas da sua glória Deus manifesta em mim diga diga Deus manifesta em mim as riquezas da resurreição nem a morte nos pode parar nem a morte nos pode parar no lugar de morte nós chegamos e nós produzimos ressurreição a vida é mais poderosa do que a morte diga lá este pastor é mesmo sábio para dizer uma coisa desta só um homem uma mente diga mais uma vez a vida é mais poderosa do que a morte eu agradeço que vocês tenham dito isto mas fica a pensar porque é que vocês não disseram que eu era sábio mas pronto isso fica depois eu vou meditar em casa nós somos portadores da vida e aonde chegamos a morte vai embora os irmãos sabem o Pentecostes foi uma reconfirmação daquilo que Deus tinha dado ao homem quando Deus criou o homem Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e Deus disse ao homem tem domínio cresce multiplica-te e diz-me e enche a terra mais uma vez e enche a terra o Pentecostes na nossa vida tem a ver com isto levanta-te brilha domina e vai até os confins da terra vai até os confins da terra não fiques aí nesse meiozinho vai até os confins da terra aonde quer que nós estamos o Pentecostes acontece o Pentecostes manifesta-se com falar em línguas mas não só mas não só é muito mais do que isso eu hoje não vou falar sobre isso mas há quatro formas bíblicas de nós falarmos em línguas mas é muito mais do que isso o Pentecostes manifesta-se em poder e não é poder do homem não é poder da mente não é poder da habilidade é poder do Deus em nós nós somos enviados até o fim do mundo para manifestar a vida de Cristo em nós eu vou terminar com este pensamento a vida cristã é uma vida gloriosa ouça com ouvidos de ouvir a vida cristã é uma vida gloriosa Jesus veio e Jesus foi mas ele declarou eu vou enviar o Consolador que estará para sempre convosco para sempre diga comigo sempre e diga comigo também no grego sempre significa sempre e quem somos nós para duvidar dos gregos enviarei o Consolador o Espírito da Verdade o Espírito do Poder o Espírito da Ressurreição o Espírito que me levantou o Espírito que levantou Jesus dos mortos o Espírito que me levantou dos mortos e me fez levar à presença do Pai e me fez assentar à sua destra esse Espírito está convosco para sempre para sempre nesta manhã nós estamos neste lugar nós relembramos o Consolador e nós estamos conscientes da sua presença na nossa vida isto ajuda-nos nos dias que nós temos que tomar decisões isto ajuda-nos nos dias em que nós estamos a ser atacados na nossa mente porque todos nós somos atacados na nossa mente isto isto ajuda-nos porque Ele é o Consolador e o Ajudador e Ele é o Espírito de Verdade Ele conduz-nos em toda a Verdade diz-me e a Verdade liberta-nos mais uma vez a Verdade liberta-nos e às vezes nós ficamos ali subjugados nós ficamos sem saber o que fazer às vezes as nossas emoções querem tanto ter uma coisa mas isso não é o plano de Deus isso não é a vontade de Deus essa não é o propósito de Deus para a nossa vida mas a nossa vontade quer nesse dia nós estamos conscientes de que o poder de Deus está em nós nesse dia estamos conscientes de que o Espírito de Deus é presente na nossa vida e Ele nos conduz em toda a verdade Ele coloca as palavras na nossa boca porque o Espírito de Deus sabe muito bem que as palavras que saem da nossa boca são criativas por isso é importante que nós coloquemos a palavra de Deus no nosso coração porque do nosso coração saem os sopos para a vida do nosso coração sai a cura sai o livramento do nosso coração sai o nosso dia de amanhã e para que nós tenhamos um dia de amanhã glorioso nós damos graças a Deus pelo Pentecostes porque agora o Espírito de Deus está em nós o Espírito do seu poder o Espírito da sua glória da sua majestade da sua unção o Espírito que conhece todas as coisas incluindo as profundezas de Deus está em nós sabe tudo a respeito de Deus e sabe tudo a respeito de nós e Ele nos foi dado para nos ajudar nas nossas fraquezas olha o Espírito de Deus foi nos dado para nos ajudar nas nossas fraquezas e nos tirar das nossas fraquezas e nos colocar nas fortalezas de Deus estamos em Deus diga comigo eu estou em Deus mais uma vez eu estou em Deus sabe quando Deus criou o homem Deus visitava o homem Deus falava com o homem Deus manistava a sua presença ali no homem mas agora Deus vive em nós nós necessitamos de ter uma consciência de que Deus está sempre presente em nossa vida isso ajuda-nos em tudo aquilo que nós fazemos em tudo aquilo que nós dizemos se nós estamos conscientes dessa presença quando estamos conscientes da presença de Deus tudo muda ouça bem tudo muda quem é que está aqui que é empregado eu espero que os irmãos sejam eficazes quando o patrão está a ver ou quando o pastrão não está a ver eu espero que não se tenha uma conduta diferente quando o pastrão está presente que aquela ideia do patrão fora de ação na loja não exista na vossa vida mas seguramente quando o patrão está presente está ali ao nosso lado nós até temos uma motivação extra para fazer melhor nós temos a consciência de que o Senhor dos senhores o Deus eterno o Pai da glória pela glória do seu filho uau vive em nós está sempre presente quer os outros estejam a ver ou não Ele está presente isso muda o nosso pensar o nosso ver o nosso falar o nosso agir isso muda todas as coisas diga comigo cristianismo diga com convicção cristianismo é uma vida da glória amém pois quem bem na sexta-feira disse e praticamente toda a gente se riu porque eu disse que pelos meus apontamentos eram dez minutos o que passou dos dez minutos foi culpa do vosso riso vocês não acreditaram colheram o que semearam a vossa incredulidade Deus está aqui nesta manhã a sua glória está aqui nesta manhã nesta manhã qual é a sua necessidade o irmão não precisa de vir à frente mas qual é a sua necessidade qual é a luta que o irmão está a atravessar talvez há dias há semanas talvez desde ontem talvez desde dois o que é que está a passar o que é que está a precisar Deus está aqui eu vou repetir Deus está aqui e o que vem a mim disse ele de maneira nenhuma lançarei fora então nós vimos a ele e ele declara meu filho eu já te dei poder para pisar-se essa dor para pisar-se esse mal-estar para pisar-se essa situação eu já te dei poder e esse poder manifesta-se na tua vida através do que tu dizes ou isso é bem através do que dizes a morte e a vida estão no poder da língua eu repito a morte e a vida estão no poder da língua queres experimentar um milagre nesta manhã fala 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 o problema fala a dificuldade não fales do problema fala eu mudo esta situação eu mudo esta situação muda essa situação e deixa que o poder de Deus que está em ti muda essa situação temos o poder de Deus nesta manhã em nossa vida e eu vou declarar baseado na autoridade e no poder de Deus que está em mim hoje eu declaro cada pessoa neste lugar completamente curado completamente liberto liberto minimador fora destas vidas no nome de Jesus eu declaro isso nesta manhã eu declaro bênção eu declaro prosperidade eu declaro que a palavra de Deus que foi enviada não volta para trás vazia antes prospera dá fruto fruto na vida de todos aqueles que a escutaram e se transforma algo que salta para a vida eterna eu declaro nesta manhã bênção financeira eu declaro nesta manhã oportunidades de negócio para os irmãos que têm negócio e para aqueles que não têm ainda mas desejam ter Deus vos dá uma instrução e baseado nessa instrução na vossa obediência e no vosso querer a glória de Deus se manifestará porque a glória do Senhor se vai manifestar através da vossa prosperidade é de acordo com as suas riquezas em glória ouça com ouvidos de ouvir é de acordo com as suas riquezas em glória seja constante seja determinado cristianismo não é o evento de um dia cristianismo é um estilo de vida de glória eu vou repetir o cristianismo não é o evento de um dia há um dia que estamos muito bem muito emocionados uau hoje fui tão tocado tão abençoado neste dia ganhamos o mundo mas no dia seguinte acontece qualquer coisa e perdemos o mundo o cristianismo é um dia não é um evento de um dia o cristianismo é um estilo de vida de glória de poder de majestade onde nós falamos que falamos aquilo que sabemos e aquilo que queremos e quando falamos a nossa montanha nós sabemos que a montanha se move e nós alcançamos aquilo que nós dissermos porque não duvidamos em nosso coração quem queria diz comigo amém diga assim é eu recebo nesta manhã a resposta a todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus amém 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 aleluia 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 glória a Deus glória a Deus eu vou citar o versículo que citei quando comecei bendito seja Deus que dá descanso ao seu povo por toda a palavra que Ele nos falou aleluia bendito seja Deus que dá descanso ao seu povo por toda a palavra que Ele falou nós entramos no descanso de Deus desta manhã amém 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 aleluia amém